E nós pegamos os 16 times classificados para Libertadores da América. E aí Atlético Paranaense, Boca Juniors, Fluminense e Del Valle, Internacional, Olímpia, Palmeiras, Racing, Argentino Júnior, Atlético Nacional, Atlético Mineiro, Bolívar, Deportivo Pereira, olha como ele vem, Flamengo, Nacional e River Plate. Esses são os times classificados para Libertadores da América. Vamos abrir com o Deportivo então? Cara, a gente falou... Vamos na ordem aqui, tá, gente? Qual vai ser a escalação tática da nossa prateleira, meu querido Nicolas? Faz as contas aí, vai fazendo as contas aí e depois a gente vê o que vai ser. A gente falou do grupo do Palmeiras, do Flamengo, que eram fáceis, mas o grupo do Boca era muito fácil. Monagas, Deportivo Pereira... É que o Boca não tá bem, né? É, mas o grupo era de boa mesmo. Mas pode começar aí com o Pereirinha, né? 6-6-3-1. Pereira. 6-6-3-1. Pereiraço. É o Pereirão? Pode largar o Pereirão aí. O Pereirão é estreia em Libertadores, né? Tá. Aquela coisa, Deportivo Pereira, tá onde era? Deportivo Pereira, da América do Sul, né? Deportivo Pereira, é que ele joga em que país? Deportivo Pereira, exatamente. Bolívar. Deu ali num grupo... Bolívar. O quê? Calma? Calma, gente. Vamos fazer na boa? Vamos fazer na maceió? Não é. O Bolívar quase teve a melhor campanha geral da Libertadores, pô. Eu sei, eu sei. Mas não é desse jeito, cara. Eu acho que tem uma questão de altitude, né? Agora é diferente. Tudo bem. Então, você não acha que... Claro, antes do sorteio, gente. Atenção. Estamos gravando hoje o sorteio, a gente não sabe, né? Lógico, é isso. E lembrando que o Pote 2, talvez, como nunca na história, é um nível de Pote 1, né? Opa! São todos os times do Pote 2 que são campeões de Libertadores? Não poucos palmeirenses ontem. Só o Bolívar. Não começou a ter a torcida a falar, cara, o que é melhor? Que é o primeiro ou o segundo? Porque o Pote 2 é um monte de creca. O Pote 2 é um monte de creca, né? Ah, é o Deportivo Pereira. Obviamente. Cara, eu já irei com o topo agir na saída. O Bolívar. O Bolivão da massa. Agora é outra parada. O Bolivão, antes de Nacional... Não, mas o Nacional vai na sequência. Porque, assim, Nacional, cara, eu assisti o jogo ali... O Nacional, o Campeonato Uruguai... Nossa senhora, né? O Piotrinho, o Piotrinho consegue estar ainda mil vezes pior, cara. O Campeonato Uruguai tem dois grupos, né? Grupo A e Grupo B. O Nacional é terceiro no Grupo B. O grupo dele atrás do Liverpool do Uruguai, que perdeu agora para o Corinthians. Eu boto o Nacional agora... Eu também boto as do Bolívar, cara. Até porque o Bolívar tem Juan Ramon na altitude também. Não é só altitude. Não, pode ser, vai. Eu botei na Nacional, ele está jogando muito mal, cara. Aqui a gente tem que fazer um bagulho de jeito. Pode ser o Nacional. A gente falou o Bolívar. A gente falou o Bolívar, você não quis. Agora fala o Nacional, você também não está querendo. O que você quer? Coloca quem? O Flamengo aí agora? Quer colocar o Flamengo? Não, parece que é você. Aí o Bolivão, Bolivão. Tem jeito. Ó, Olímpia, interessante. É, acho que vai entrar Bolívar, vai entrar Atlético Nacional. Não, vai entrar, mas vamos tentar fazer na ordem, né? Tá. Eu mantenho o Bolívar. Bolívar. Você compra esse Bolívar? Eu vou participar hoje. Não, vamos embora. Sim, sim. Gente, vocês estão querendo inventar muita moda aqui esse Bolívar, né? É. Aí tem Olímpia, né? Tem Olímpia e... Olímpia! Ó, Del Valle Internacional, Olímpia, Palmeiras, Rácia, Argentinos Júnior, Atlético Nacional. Atlético Nacional. Atlético Mineiro, Flamengo, River Plate, Fluminense, Boca também. Não, nessa ainda não. Não, melhorou bem, tá? Não, não, não. Não, eu estou falando assim, para a gente olhar com atenção, tá? Porque, obviamente, tem uma história muito grande na Libertadores e tudo mais. Jogar na Bombonera é difícil, aquela história é de sempre, né? Mas talvez seja um dos piores bocas aí da história, viu? Porque, assim, o time... Embora tenha melhorado um pouquinho, né? Mas não é por enquanto ainda não. Aí dá para ser Olímpia ou Atlético Nacional, pra mim? Atlético Nacional? Eu iria primeiro para o Atlético Nacional, por estar no pote 2. Aí Olímpia, por estar no pote 1. Mas não que... Melhor isso, seria o melhor apenas para essa questão de pote. Perfeito. Eu lembro que os dois clubes também campeões de Libertadores, né? Não, Bicca, B e Tri. O Olímpia é Tri, né? O Olímpia é Tri. Um deles contra o São Caetano no Paco, que loucura. São Caetano esteve a um pênalti sem campeão de Libertadores. 7-9-9-1-2002. Então, já botamos, né? Bolívar, Atlético Nacional e Olímpia agora. Agora, para mim, você pode jogar um monte de time aí, tudo mais ou menos igual, viu? Falta um nessa prateleira, né? É. 3, 4, 5... É, falta mais um aí. O Argentino Júnior. E eu estou... Até para estar no pote 2, eu vou do Argentino Júnior, tá? Também. Não, só por isso, mas eu vou do Argentino Júnior. O Del Valle também, só. O Del Valle, principalmente. Então, o Del Valle... Antes do Del Valle, porque o Del Valle... Sim, sim, sim. Não, não tem nem comparação. Tudo bem que eles... 1 é pote 2 e 1. O Atlético, o Argentino Júnior está em 9º no Campeonato Argentino nesse momento. Então, o Argentino Júnior, tranquilo. Então, o Argentino Júnior, que tem também muitos moleques, né? Interessantes aí. Historicamente. Bacana. Tá bem. Não só pelo nome, né? Do Juniors, né? Do Juniors, né? Do Juniors, pelo Juniors e por ser argentinos também. Exato. Eu começaria a sair com o Racing Club. Bom dia, em homenagem ao jogador. É, o Racing, no jogo da ida lá no estádio do Racing, ele pegou um Flamengo ainda muito fragilizado. Sim, quase. Ainda assim, se organizando. E a verdade é que mesmo com beleza, teve a expulsão, o Flamengo poderia ter ganhado o jogo. O Flamengo teve a expulsão do Wesley, que acabou complicando ainda mais. A partida. No jogo da volta, o Flamengo foi superior. E no grupo, acho que em nenhum momento mostrou ser uma força pra título. É uma força pra estar nessa prateleira. Mas não pra título, não. Eu iria com o Racing. Começaria com o Racing. Que, inclusive, neste momento, é o 15º do Campeonato Argentino. Como ele ia ser com o Racing e depois com o Racing também. Vamos de Racing. Racing. 15º do Argentino. Agora já pode começar o Boca também, viu? O Boca tem o seguinte, é a tradição. Não, é a tradição. Mas o Boca tá mal. O Racing é o 15º, o Boca é o 14º. Tá mal e... O Boca, eu vi o jogo lá, assim, porque eu tinha feito uma fezinha. Botou um negócio? Botei um negocinho ali, lá ele. E aí, assim, tenebroso. Foi um jogo que o Boca consegue ganhar nos acréscimos. Ele faz um gol com 98. Acho que foi contra o Colo-Colo. Eu compro o Boca. Eu acho que essa mista do Boca, que ela já teve em vários momentos, ela já tem uns aninhos aí que ela deu uma queda. Boca já foi eliminado por um galo que não perdeu lá dentro. Não ganhou por 27. Um Corinthians... Cara, assim, o Corinthians que eliminou o Boca no ano passado era um Corinthians muito fraco. Muito fraco. Todo desfalcado, né? Não o Corinthians do ano. O Corinthians daquele confronto. Muito desfalcado. Não tem nenhuma condição. É, e com exceção desse último jogo, não sobrou no seu grupo, assim, de fazer jogos fáceis. Cara, não vai entrar nenhum brasileiro antes aí dos estímulos. Nessa prateleira vai. Não, agora vai, com certeza. Nessa prateleira vai. Nessa prateleira vai e pra mim é agora. Que é o Fluminense. Eu também acho. Antes do Inter? Antes do Inter. Cara, eu não diria isso há um mês. Impressionante, né? Quarenta dias. Eu jamais diria isso. Agora, pelo que está jogando, deixou de jogar o Fluminense... Ontem, nós fizemos... Não que o Inter me encante, não é isso. E até com gols no final, umas coisas estranhas. Nossa, impressionante. O Libertadores. O Libertadores é meio complicado. Se complicou no grupo que, historicamente, tinha times de relevo, sim, mas não estava tão bem. E quando a gente achou que nesse último jogo sofreria talvez alguma coisa, vai lá e faz... 3x1 tranquilo. E o Flu, a gente tem uma questão física, né? Do Flu que a gente tem falado. E a tendência, como a Libertadores vai até o final do ano, é que isso piore daqui até... Então é Flu. É Flu. E se bobear, pode botar o Inter na sequência aí. Então, eu estava entre o Fluminense e o Inter, mas eu acho que vou do Inter agora. Inter Nacional? Ela é inconstância. É, até que a última sequência é boa, né? Mas não é uma sequência de grandes desafios. Acho que não é nem ponto. É um olhar que eu tive aqui. Boa. Esse Del Valle também já foi bem melhor, né? Cara, mas o Del Valle não tem medo nenhum de jogar contra a Brasileira. É o Del Valle. É um bom time pra mata-mata, meu. Tudo bem, mas assim, não é aquele Del Valle que enfiou a sacolada no Flamengo, que complicou a vida de outros times, entendeu? Ganhando Corinthians aqui. É. É assim, cara. Tirou o título do São Paulo. Eu coloco... O Del Valle é agora, pra mim. Perfeito? Acho que o Del Valle eu colocaria neste momento. Mas eu acho que o Del Valle é um clube que não tem medo nenhum. Por exemplo, o Del Valle vai jogar contra o Cap? Não vai sentir. Palmeiras, Galo, Flamengo. Vai jogar de igual pra igual. Vai fazer o jogo. Não vai sentir o medo de jogar. E ainda tem o fator altitude. Mas o Del Valle, pra mim, tá na frente do Inter pra ganhar a Libertadores. E agora o Del Valle entraria pra Inter. Então, tá aí. Del Valle. Falta mais um, né? Rapaz, falta mais um nessa. 3, 4, 5, essa. São 6, 6, 3, 1. Agora foi esquisito. Vai ter que entrar mais um aí. Agora. Ó, tem um time ali também. Eu não sei se eu tô sendo muito rigoroso ou criterioso aqui no meu processo de avaliação durante toda a competição da fase de grupos. Esse River Plate aí já assustou mais também, tá? Tomou de 5, né? River Plate já assustou mais. Ele começa meio estranho na Libertadores, né? Líder do Argentinão com uma bela distância. Ele perde, né? Pro The Strongest na estreia, né? Tudo bem ter a maior atitude ali, né? Do bagulho, né? Mas... Do bagulho. Atitude do bagulho. Eu acho que o River, ele teve um momento de estabilidade lá no início. Sim, agora tá. Perdeu de 5 pro Flu. Mas o momento é de muito crescimento do River. É time do Demicheles, né? É, até porque seria assim, né? Com a saída do Galhardo também, até... É um movimento que pode acontecer com o Luiz Cato. Pode até falar disso depois. O MRV, vou saber como é que vai conseguir aproveitar. Tem Filipão e tal. Mas o Galo também é muito instável, cara. E ainda com o Filipão, eu iria primeiro com... O Flamengo também é instável. Também é muito instável, né? O Atlético Paranaense, eu acho que vai num... É interessante que a gente tá falando do Atlético Paranaense num clube que a gente não sabe se o treinador vai ser esse, né? Acho que vai acabar ficando essa. Mas depende. Depende do que ele deve ver. Até no próximo domingo. Se o Bento vai ficar, isso faz diferença. Opa. Com certeza. É, eu vou de clube Atlético Mineiro. Vou de táxi. Eu acho que é um time que, na Libertadores em si, dependeu inclusive do Paulinho, né? Os jogos em que o Galo teve sucesso, dependeu do Paulinho. E o Hulk muitas vezes tá se perdendo aí. E é claro que você tem um Paulinho que ainda tá instável. Um Hulk que nessa temporada também não tem a mesma regularidade que já teve. E isso, óbvio, que pesa. E lembrando sempre pra quem for cortar, que estamos dando sorteio no dia 5. É, eu acho que o Galo. Galo. Dito isso, salfeta. Tá tudo muito próximo aí agora. Aí é furaco, pra mim. Antes do River? Furaco. Esqueci. Furacones. Alguém compra esse furacão? Antes do River? Agora tá tudo muito no mesmo nível. Eles estão mesmo na minha prateleira, né? É, tá ok. Furacão? É, vamos tentar colocar na ordem, tá? É, não. Pensa nem em ordem. A gente sempre coloca na ordem. É, tá pensando nem em ordem mesmo. Não, pô, essa aí vai, essa prateleira já entra. Fulano, não, pera aí, pô. Senão a gente pega e faz em dois minutos. Mas uma coisa, a gente sempre coloca na ordem. Pô, vamos colocar na ordem. Não, agora na ordem. Deve o começo na ordem, pô. Enfim. Vamos lá. Vai como, Gil? Vamos de furacão. Furacones? Vamos de furacão, porque tem muitas dúvidas, né? Vitor Roque, Bento, técnico. O treinador mesmo, queira ou não queira. E aí também acho que, pô, a gente fala de dúvidas, mas também esse Flamengo... Você já iria com o Flamengo agora? Vou te contar o negócio. O Flamengo, ele tem elenco pra ser o favorito, tá? Só que o elenco, às vezes, não joga, né? Às vezes, ele é um cara tão diferente, né? Eu já tenho a minha ordem aqui. Vocês estão colocando esse time muito lá em cima. Pra mim, vocês estão cometendo uma loucura. Não, pra mim o River agora. Não, o River agora. River agora. Pra mim, o River, ele só está à frente do cap pelas dúvidas que a gente tem do cap. Coisas que podem acontecer e atrapalharam, mas o River... E muito importante. Muito importante. O goleiro, o centroavante e o próprio treinador. E a gente está falando de um centroavante que é ninguém menos do que o Vitor Roque. E um goleiro de ninguém menos que é Bento. É, é isso. Pra mim, esse time não era nem pra estar nessa prática aí. Você acha que o Galo deveria estar lá de cima? Não, não sei. O Galo. O Galo. O Galo. O Galo. Eu colocaria o River lá de baixo. Os caras se transformam quando jogam Libertadores, velho. Eu colocaria o River de baixo. O time do River está crescendo demais, velho. Eu também acho, mas assim... Está jogando bem, está ganhando em sequência, jogos em sequência. E agora? Eu acho que vocês estão... E agora é Flamengo. É Fla. É Fla. O Flamengo, a gente joga muito no escuro com o Flamengo. Eu gosto. A gente aposta sempre no progresso do Flamengo. Eu também. Não, ainda mais no segundo semestre. Sempre no progresso. É, eu não gosto. E eu acho que tem um ponto, a Giovanna e eu falamos de um de placa recente, sobre como o Flamengo se... O Flamengo tem problema de motivação, né, Gi? Para alguns jogos. O elenco do Flamengo escolhe jogos. O Flamengo, para a Libertadores, sempre teve uma mobilização 100%. Perdeu porque estava jogando mal. Acho que contra o Nublense, a gente tem um jogo que o Flamengo... Muita gente entra na vontade, pode até entrar. Mas o Flamengo estava muito mal naquele dia. Perdido, desorganizado. Estava jogando nada naquele dia. Mas é isso. Eu acho que para um mata-mata, o Flamengo vai se organizar e vai se mobilizar. Então, por isso que está em segundo. Mas a diferença para o Palmeiras, eu acho considerável. Eu volto ao Flamengo primeiro. O meu questionamento sobre o Flamengo é que... Com os reforços e com a característica do São Paulo, ele de gostar de modificar muito o elenco e não só o 11, mas a forma que ele coloca o 11 em campo, eu acho que às vezes isso pode prejudicar um pouquinho em momentos decisivos. Talvez ele pode se perder nas substituições e nas escolhas. Lembrando para o pessoal que está acompanhando, enquanto o pessoal já vai dando aquele print maravilhoso para discutir também com os amigos. Está na tela cheia para você poder debater e falar o que os caras de placa fizeram, o que a Giovana fez. Vou fazer assim para pensar. Tira o print agora, vai. 3, 2, 1, print.